Salve galera, beleza? Aqui que fala o Demolidor Nerd. Pessoal, estamos aí de volta em The Last of Us 2, já detonando o sétimo episódio. Sim mesmo galera, estamos filmes e fortes aí. Já detonando o sétimo episódio, o último episódio, como vocês podem acompanhar no canal, a gente caiu praticamente numa emboscada aí, caraca mano. Foi uma emoção assim, um susto que eu tomei, deu um berro aqui, os cachorros levantaram aqui até tomaram um susto. Enfim, e a gente agora está tentando sair dessa situação, né? A nossa amiga Ellie e a parceira dela, a Dina, estão aí desesperadas, né? Uma ajudando a outra, tentando matar aqui, matar ali, enfim. A coisa está ficando feia demais. Então galera, vamos lá, não vamos perder tempo. Então galera, vamos lá, vamos detonar. E você, meu amigão, que chegou no canal do Demolidor Nerd, seja por meio do Google Ads, ou seja por qualquer outro meio, Facebook, Instagram, e-mail, enfim. Seja bem-vindo ao meu canal, e se mesmo estou usando o programa do Google Ads, para divulgar o canal, fazer crescer cada vez mais as pessoas conhecerem o conteúdo do meu canal, que é bom demais, e claro, dentro lá junto com a gente. Então se você já chegou e gostou do nosso canal, do nosso conteúdo, deixa aqui no like, gostei aí, por favor. Se inscreva no nosso canal, e ativa aqui embaixo que o sininho tem, o sininho das notificações, galera, ativa o sininho aí, põe para receber todas as notificações, e assim você não perde nenhum vídeo do canal do Demolidor Nerd. Lembrando que a gente grava diversos tipos de jogos, né? A gente grava Overwatch, Minecraft, Ternas de Overseas, Assassin's Creed. Cara, jogo pra caraca, tem jogo pra todos os gostos, pra todo mundo. Cara, é impossível você não gostar de algum jogo do canal do Demolidor Nerd. Beleza? Let's go, vamos lá aí. Vamos lá tomar mais susto. A gente parou justamente aqui. Eu parei aqui, então vamos continuar, nossa amiga. Cara, curiosidade. Dá pra tirar nela? Eu não vou atirar, mano. Não vou fazer isso, mano. Munição é muito escassa, eu não tô afim de... Tem coisa aqui. Opa! Trancada. E isso aqui. Vamos tentar. Vamos lá. Uma saída, mano. Caralho, que merda. Cães? Vem. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Calma. Cadê ela? Ela desceu, mano? Eu achei que tava pular do outro lado, mano. Nossa, mano. O negócio é muito alto, mano. O negócio é muito alto, mano. Cara, vale a pena tentar, mano. Foi. Ai, deu certo. Bora. Era esse mesmo. O lugar é outro. Cheio. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Não, tá. Não, tá. Tá, não dá pra fazer nada. Olha. Olha quantos dados de itens que tem aqui, mano. Caraca. Mais um card aí, ó. Mais um colecionável. Ah, é? Card? Nossa, como tem coisa aqui, mano. Olha. Vamos lá, vamos lá. Deve dar pra fazer alguma coisa. Não? Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Beleza. Oxi. É pra assaltar daqui? Ah, tá. Não tinha visto essa parte. A gente precisa chegar na rua. Tá. Mas antes, vamos vasculhar o Senado. Vamos vasculhar o Senado. Não tem mais munição. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Boa! Oi! Mais ferramentas aí, isso é bom. Mais munição. Engraçado, você acha a munição, mas você não acha a arma, né? Caraca, bonita, hein? Ela é uma deles. Ela que se foda. Leca. Jordan, Isaac nos mandou para passar duas semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo para te manter entretido, Lia. Caraca, mano. Estação de TV. Acha que ela ainda está lá? Vamos descobrir, né? Pode ser. Então... Fica perto desses prédios altos. Por ali. Exatamente. Bora ver essa Lia. Nossa, a minha tia dela está cheia de coisa. Nossa, a cidade é toda destruída, mano. Olha aqui... Nossa, olha só como é que o jogo induz você... Que ele já dá uma sequência e sente e vascule o cenário. É importantíssimo, galera. Vascule todo o cenário possível. Olha. Você está bem? Aham. Achei que eu estava fudida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Sacanagem, um cavalo. Não. Então, esses são os lobos. Armados até os dentes. É, são mesmo. Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tom me disse que seria possível. Isso muda alguma coisa pra você? Não. Beleza. Fica de olho nas patrulhas. Tinha um bando tentando me pegar por aqui. Quantos? Eu passei por dois mais. Deu a impressão de ter mais. E quando perceberem que a gente saiu da escola e matou as porras dos amigos deles. Eles vão sair pra procurar tudo. Tô sempre olhando pra ver se tem alguma coisa. Esse pessoal não é feito agente. E se a gente fosse refugiadas? E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam pra isso. O começo é o fígado, minha querida. Aqui pelo bicho entrado é por ali mesmo. Vamos lá, cadê? Vamos lá. Boa, garota. Nada. Nói doc tá chateando. Boa. Mais item. Beleza, amor? Gina, sangue fresco. Estou pronta. Não, não. Não! 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 Quem é que ele... Passeu ele? Aham. Merda! Ai, meu coração tá meu. Vou ter que trocar, infelizmente. Tá cheio. Beleza, vamos ver se dá pra fazer algum item. Ai, dá pra fabricar. Legal! Dá pra fabricar um também. Não dá. Olha aí. Dá pra aprender algumas coisas aqui bacanas. Fabricar silenciadores. Assim. Tá. Tá. Já dá pra gente avançar bastante. Receita desbloqueada. Silenciador. Só que não dá pra gente fazer. A gente... Não. Olha. Mais item. Tem. Olha aí. É cartucheira. Equipar. Olha aí. cubo de arma de mão. Aí sim, mano. Nossa. Agora a coisa tá ficando feia, hein, mano. Agora a coisa tá ficando boa, hein. Mais minicão. Mais minicão. Então, de novo. Eu só acho minicão, mas cadê a porra da arma? Ler. A gente andou enchendo a cara na patura. Eu... Era um posto tão baixinho, sem infectados, sem cicatrizes, longe de tudo. Aí, como meu irmão dela fez uma bebida boa, a gente ia aproveitar pra beber e bater o papo. Foi assim por mês. Uns corredores pegaram a gente no cu perto da mercearia. Fala pro irmão da Tina que eu sinto muito. Tentei salvar ela. Ixi, Maria. Só deu merda. Aqui a gente já veio, né? Então, vamos lá. Vamos descer. Ah. Tem uma coisa estranha. Por que não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá. Parece descuidado. Talvez seja menos. Talvez... Será que tem alguma coisa... Que? Talvez vocês... Não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Pode ser, né? Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas... Por que não terminaram de... Não importa. Fizeram merda. Estão me questionando a mesma coisa. Noi. Qual o nome de você perguntando. Aquele elemento que você viu. Lia. Era ela... Ah... Era aquela da trans? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe Descobrir cadê os outros E avançar daí Você vai perguntar o que ela sabe Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou Do passado dele? Nada de novo Qual é a probabilidade De ele ter feito coisa que você não sabe? Alta Tá, aqui não dá nada Do tipo que conta muito O que será que o Lucas acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo Que se encrencou com o Joel Tá, não é aqui O que você está fazendo com isso? Tá, tá presa Aí, que tal tirar ela do meu fio? Tá Ah Ah Nossa, não dá para tirar não, mano. E agora eu vou fazer o que com ela? Espera que eu já volto. Eu fico de olho. Opa, mais um item. Opa, mais um item. A gente tem que cuidar um dos outros. Já tem bandido bastante mandando a cidade. Que merda é essa? É tipo uma bomba? Armadilha de esposa de retorno com algum inimigo se apossinar. Eu fico de primeira. Nossa, muita coisa aqui, mano. Olha, mais munição. Nossa, aqui tem muita coisa. Valeu a pena? É. Uma leva da boa. Tenho certeza. Vamos lá para cá. Regra de Waf deve ser sempre seguida. Todas as instruções saudáveis do FNMC sentidos. Todos os colaboradores da FEBRA serão executados. Só pode deixar a área desenhada com a devida permissão. O toque de recolher está vigente até a segunda ordem. Desculpa aí. Nossa, mano. Não é pela final. Nossa, o que falta o cavalo faz agora, mano? Eu acho que não tem nada. É aqui mesmo. Caralho, mano. Olha, dá para fabricar bastante coisa, mano. Vamos pegar o molotov. Olha, tem uma escada aqui. Vamos ver o cara que está aqui em cima. Meu Deus! Meu Deus! Acaba com isso! Só tem munição! À esquerda! Porra, estou sem munici... Meu Deus! Toma! Sobrou algum? Acho que não. Ótimo. Merda! Caralho, mano. Você reconhece algum deles? Não. Não. Pior que eu estou quase morrendo. Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa. Ela é grandona, sim. Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não. A gente tem que ir para onde? Acho que é para lá, ó. Acho que é para lá, ó. Nossa, que merda. O cavalo agora seria muito bem-vindo. O cavalo agora seria muito bem-vindo. Vamos melhorar alguma coisa aqui, será? Vamos melhorar. Tá? Nossa, 105 de melhoria. Tá, vamos melhorar... A arma que a gente vai ter que melhorar o coiso e a estabilidade. Beleza. Beleza. Melhorar o dano que está bem crítico. Revolva, estabilidade, recarga... Dano não dá. Ah, legal esse aqui. Gostei. Tá. Estão vendo um... Aqui! Meu Deus! Ele, para a direita! O que é que está por onde diz? Bora lá! Beleza! Ah! Droga! Tá, vamos lá. Tá bem aqui! Ah, tá! Ah! 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 Meu Deus! Ah! Vou te matar, tá me ouvindo? Caralho! Tem que ser assim, não tem jeito. Quantos caras eles mandaram para te achar? Preciso de coletivo urgente. Não tem nada aqui, mano. Vamos ter que vasculhar o cenário. Boa garota. Ainda não dá para fazer. Nada, nada. Opa. Acho que agora já dá para fazer. Não, não dá. Beleza, vamos lá então. Vamos dar sequência. Ahem, ahem. Ahem. Acho que eu vou nem abrir aquela porta mesmo. O que dá pra fazer ainda? Aqui não dá pra seguir, né? Deve ser por aqui mesmo. Eu acho um ali, ó. Ah não, são... Deixa eu ver esses zumbis. Como deixar o intruso entrar? Mais companhia. Igual a como deixar um desertor e sair. Aqui só, pra tirar. Se quer saber, desertores são os consões. Eu não dou a mínima. Se eles não querem ficar aqui, então não querem ficar aqui. São traidores de merda. Pelo menos dos cicatrizes a gente sabe o que esperar. Bom, como eu falei, não dou a mínima. Eu vou acima também. Eu vou acima também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, garoto. Garoto, eles iriam os dois, né? O que é esse zumbiador? O que é o garoto? Meu, eu nem vou ficar abrindo aquela porra, mano. Tá, beleza, é por aqui mesmo, é por ali. Eu vou tentar entrar ali naquele prédio ali, na esquerda, opa, tem uma coisa aqui pra ver. Tem muita gente. Tem dois dentro da loja. 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 Ah... E aí, garota. 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 Mais um item. Olha, um cacho aqui. Vou ter que fazer o seguinte... Não! 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 Toma! Ok. Estou doidando essa porra aqui. Cara, não quero despedir dessa munição. Mas... Não tem nada aqui. Parecia que tem alguma coisa. Não tem nada aqui. Parecia que tem alguma coisa. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tá. Chegamos. Onde você vai? Só um segundo. Nossa! O lugar aqui é bem bonito já. Armadilha em todo canto. De cima, hein? Como é que você viu, mulher? Tem lobos? Não vejo nenhum, mas não dá pra saber. Ou seja... Acho que a gente tem que descer. Galera, foi o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Já dando início ao oitavo episódio. Então não perde. Valeu, galera. Abaço forte no meio doido aí. Tchau! Tchau!